Tá barato, tá na Novalar! Melhor prazo e preço especial você encontra na Novalar! Toda loja em até 12x sem juros e sem entrada no carnê! As melhores condições só a Novalar faz! Conjunto Box Novalar Mola Pocket, em 12x de R$ 258,90 sem juros do carnê! Fogão Miller 5 bocas, em 12x de R$ 143,90 sem juros do carnê! Smart TV Samsung 43 polegadas Full HD, em 12x de R$ 232,90 sem juros do carnê! Se tá barato, tá na Novalar! Vem aproveitar essas super ofertas! Tchau!